É o fim! Windows 10 Mobile só vai receber atualizações de segurança. Super NES Classic Mini é hackeado e já roda quase 100 jogos. iPhone conectado ao sistema nervoso do usuário. BlackBerry apresenta novo smartphone sem teclado físico e com Android. E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora! Fala galera, tudo bem com vocês? Não que a maioria das pessoas já não soubesse disso, né? Mas agora a informação é real oficial. A vida do Windows 10 Mobile está se aproximando do fim. A plataforma não vai mais ter novas funcionalidades ou recursos, com apenas correções de bugs sendo emitidas daqui em diante. A notícia foi confirmada no Twitter pelo presidente do grupo de sistemas operacionais da Microsoft. O anúncio veio em resposta a um usuário que foi direto e reto na sua pergunta. É hora de abandonar a plataforma Windows Mobile? Mas o executivo não foi categórico no seu sim, mas disse que os clientes da plataforma devem escolher o que é melhor para cada um. Segundo o executivo, alguns desenvolvedores chegaram a receber dinheiro. Outros tiveram suporte especializado da Microsoft para aportarem suas soluções para a plataforma. Mas, no final das contas, a quantidade de usuários era baixa demais, o que fazia com que esse investimento não valesse a pena. Nas postagens sobre o assunto, ele afirmou ainda que muitas companhias continuam utilizando o Windows 10 no ambiente corporativo. E esse é o principal motivo pelo qual as atualizações vão continuar. Com isso, o suporte aos usuários finais também vai permanecer por um tempo indeterminado. A novidade faz com que caia por terra os rumores de que a Microsoft estaria trabalhando no lançamento de um novo celular, o mítico Surface Phone. Menos de uma semana depois do seu lançamento nos Estados Unidos, Europa e Japão, o Super NES Classic Mini já está desbloqueado. Hackers publicaram nesse final de semana um método simples para que mais jogos do Super Nintendo, além dos 21 títulos que já estão disponíveis no aparelho, possam ser colocados na memória do console a partir de ROMs disponíveis livremente na internet. Na realidade, os trabalhos para desbloqueio do dispositivo começaram assim que ele chegou às lojas. E apenas dias depois já haviam soluções para fazer isso. No último final de semana, surgiu o que os especialistas chamam de primeira versão final do desbloqueio, com instruções claras para os usuários mais leigos e um funcionamento simples. O sistema basicamente trabalha a partir de uma alteração do kernel do sistema operacional do Super NES Classic Mini. A partir disso, é possível rodar títulos que não estão na biblioteca inicial do console, com 60 a 90 jogos podendo ser armazenados na memória do console, de acordo com o tamanho de cada um deles. Para que tudo funcione, o usuário precisa só ligar o aparelho ao computador por meio do cabo USB. Mas os próprios hackers avisam que esse é um processo que pode danificar permanentemente o aparelho. A Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecida como Anatel, multou a telefônica em 15 milhões e 800 mil reais por descumprir o regulamento de controle de bens reversíveis. A decisão foi aprovada durante uma reunião do conselho diretor da agência, sendo que a multa inicial seria de 21 milhões de reais. De acordo com a Anatel, a operadora de telefonia não comunicou com antecedência os serviços de terceiros usados entre 2009 e 2012 para a prestação de serviços de telefonia fixa. Além disso, a telefônica também descumpriu o prazo regulamentar para entregar contratos de utilização de bens de terceiros, usados entre 2011 e 2012, todos ligados a bens reversíveis. Em maio de 2017, a Justiça Federal paulista autorizou a telefônica retirar da lista de bens reversíveis 12 imóveis que não estavam em uso para a prestação do serviço de telefonia fixa, mas determinou que a empresa aplicasse os recursos da venda da operação. Isso é bem Black Mirror, hein? Mas a Coachella criou um implante auditivo que pode se conectar ao iPhone do usuário, graças a um trabalho feito em conjunto com a Apple. Essa é a primeira vez que a gente vê a conexão do sistema nervoso com o smartphone, tecnicamente falando, claro. Ainda não se sabe exatamente quando a novidade vai chegar ao mercado, e muito menos seu custo final para o consumidor. As empresas já tinham trabalhado juntas anteriormente para criar um processador sonoro chamado Núcleo 7, desenvolvido para iPhones. E agora o chip faz parte dos novos implantes auditivos, permitindo que pessoas com deficiências na audição consigam ouvir ligações, músicas, vídeos e qualquer conteúdo de áudio que possa ser reproduzido pelo iPhone. Quando disponibilizados no mercado, esses implantes podem beneficiar também pessoas que não sofrem com problemas auditivos, mas que por alguma razão precisam aprimorar sua audição. Imagina só não precisar nunca mais usar fone de ouvido? Com esses implantes, isso será possível. Mas, por enquanto, a tecnologia está em desenvolvimento, mirando as pessoas com algum tipo de surdez, não valendo para quem tem uma audição normal. Há mais ou menos um ano, a BlackBerry desistiu do mercado de smartphones, mas depois ela voltou atrás e aceitou um acordo de licenciamento com a empresa chinesa TCL para continuar lançando novos dispositivos. O mais novo deles é o BlackBerry Motion, que chega com as mesmas características do Q1, mas com um grande diferencial. Ele não tem mais o teclado físico, que se tornou uma das marcas da BlackBerry ao longo dos anos. Anunciado pela empresa em sua conta oficial no Twitter, um dos principais atrativos do BlackBerry Motion é a sua tela de 5,5 polegadas, com resolução Full HD e que ocupa praticamente todo o espaço da parte frontal do aparelho. O smartphone traz ainda uma câmera traseira de 12 megapixels, leitor de impressão digital, Snapdragon 625, 4 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno e uma bateria de 4.000 mAh. Além disso, ele também conta com certificação IP67, o que lhe confere resistência à água. Em termos de software, o novo smartphone vem com o Android 7.1 modificado, com os mesmos aplicativos com foco em segurança, que se tornaram outro diferencial da marca canadense. A empresa anunciou que, a princípio, o BlackBerry Motion estará disponível apenas em mercados do Oriente Médio, mas é provável que, assim como o Q1, ele seja disponibilizado em breve para outros mercados, incluindo os Estados Unidos. O Motion chegará às lojas custando cerca de 460 dólares. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. E por hoje é só, pessoal. Mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!